E o mês de setembro é dedicado ao combate de doenças cardiovasculares. É o setembro coração. E este ano uma das situações que tem preocupado médicos e autoridades da saúde é em relação às mulheres. Isso porque com a dupla e por vezes tripla jornada, elas se tornam mais vulneráveis a sofrer este tipo de doença. Ana sai bem cedo de casa. Antes das sete da manhã, ela e o filho já estão prontinhos para começar a rotina do dia. O caminho de casa até a escola é o tempo que ela tem para conversar um pouco com o menino. Beijo de despedida, é hora de seguir para o trabalho. Ana é funcionária pública na junta militar de Mirassol. A jornada de oito horas de trabalho é só parte das tarefas. Ela também tem que cuidar da casa, dos filhos, fazer faculdade e estágio. O tempo livre é um privilégio que ela pouco desfruta. Eu faço hoje o papel de mãe, de dona de casa, de estudante, de estagiária, por conta da faculdade. É bem cansativo. Às vezes eu saio de casa 15 para 7 da manhã, chego em casa 11, 15 da noite. Cuidar da saúde, da alimentação e praticar exercícios físicos é quase um luxo diante de uma jornada tão desgastante. A única coisa que eu mais tenho vontade é de conseguir ter um tempinho livre a mais com as crianças. Eu, para mim, na semana poderia ter oito, nove dias. Uma pesquisa realizada pelo Mulher Coração mostrou que 55% das mulheres trabalham mais de oito horas por dia. Isso sem contar a rotina familiar e doméstica. E 70% delas acreditam que o estresse é causado pelo trabalho. O grande problema é que, com tantos afazeres e responsabilidades associados ao estresse e a falta de cuidados consigo mesmas, as mulheres têm aumentado as chances de sofrer com uma doença cardiovascular. Estudos apontam que uma em cada 10 mulheres vai ter problemas no coração na faixa etária de 45 a 60 anos. E esse número aumenta para 3 a partir dos 60 anos. A mulher fica super estressada, com uma rotina tripla de trabalho. Ela esquece de se cuidar. Ela acorda de manhã, trabalha, depois vai para o supermercado. À noite chega, cuida dos filhos, come o que tem para comer. Então, ela não cuida da alimentação, muitas vezes esquece de tomar seus próprios remédios. E não faz atividade física, fora o estresse que ela sofre, né? A rotina pesada não é um privilégio da Ana Carla, mostrada no início da reportagem. Hoje, nas ruas, é fácil encontrar mulheres que se encaixam neste perfil. Para dar conta do serviço hoje em casa, filha e tudo, é complicado, viu? Tem que ter um jogo de cinturas, não dá conta não. Você tem que acordar mais cedo, procurar fazer todo o serviço para chegar à tarde, pelo menos ter uma horinha de lazer com eles, né? É puxar. Vixe, corrido, amiga. Corrido. Mas a falta de tempo não pode ser um motivo para descuidar da própria saúde. Ter hábitos saudáveis, praticar exercícios físicos e desacelerar um pouquinho é fundamental. Eu diria para elas olharem mais para si. Eu diria para as mulheres cuidarem do físico, fazer exercício físico pelo menos três vezes por semana, que seja 35 minutos, cuidarem da alimentação e cuidar do estresse.